Carol, eu acho melhor você parar de ver esse filme. Carolina, você vai ficar com medo. Carol, chega, desliga essa televisão. Tá, peraí. Vou pegar o controle. Vai dormir, vai? Tá bom, mãe. Boa noite. Ai... Meu Deus. Meu celular. Ai, eu preciso ligar pra mim. Carol, eu acendei a luz. Oi, Carol. Mi, oi. Tudo bem? Que horas são? Ai, eu não sei, mas Milena, eu tive um pesadelo que você não sabe. Tinha alguém precisando de ajuda aí na sua rua. Na minha rua? Eu não escutei nada. Sim, na sua rua. Na minha rua, tá. Milena, você precisa ir lá. Mas, Carol, tá muito tarde. Eu tenho medo. Vai, vamos, por favor. Carol, eu tenho medo. Ah, e se alguém tiver precisando de ajuda mesmo? Tá bom. Tem, 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 tem. Vem, Milena, como você tá aqui? Ah, tá. Depois a gente conta, gente. A gente tem que ir rápido. Depois a gente conta, vem. Vem, Milena, bota a chave ali. Milena, tá de madrugada. Você não sabe nem o quanto é nós. Depois a gente choveu. Ai, Carolina, não tô entendendo nada. Tem que ser preparado. Pois eu te explico a gente. E rápido, vem. Não tem ninguém na rua, não. Tá doida? Tem, sim. Foi só pesadelo. Não. Ai, Milena, viu? O que é que foi? Carolina, são três horas da manhã. Você tem certeza que vai abrir esse português? Sim, vamos. Viu, Carolina? Não tem ninguém na rua, não. Tô falando. Vamos ver. Viu, não tem ninguém na rua, não. Ali! Achei! Calma, a Milena. Calma. Calma, a Milena. 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 Ainda bem que era tudo um pesadelo. 3 horas da manhã. Vocês acreditam? Bom, gente, então foi esse vídeo. Foi muito legal gravar esse vídeo meio de terror. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, coloquem aqui nos comentários. E, gente, esse vídeo contou com a participação especial da minha amiga Mi, do canal Milena Lira. O canal dela vai estar aqui na descrição do vídeo e aqui nesse zinho lindo maravilhoso. E, gente, vocês viram que no vídeo teve uma Samara, não teve? No caso, aqui no canal é a Samanta. Vocês sabem quem fez a Samanta? Coloquem aqui nos comentários, tá bom? Bom, então foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei. e não esqueçam de se inscrever no canal. Beijos, amigos e gostei pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Mãe! Mãe! Oi! Não, Vinicius! Na sua rua! Na minha rua, tá. Você precisa ir lá. Você precisa ir lá. Ah, tá. Vamos logo. Tem a intenção que ela vai, também. Vamos logo. Mãe, você filma ela, né? Vindo assim. Eu vou filmar. Eu tô esperando você ir. Olha aí, Samanta. Tem alguma luzinha pequena aqui? Tá de baixo. Você é de último interruptor. Pai, você não vai aparecer aí, né? É isso? É. Tá, tá bom. Pergunta, vem! Parou aí. Já pego você abrindo a porta. Fica aí. Carolina, são três horas da manhã. Você tem certeza que vai aparecer? Sim, vamos! O que é isso, Carolina? Tá bom assim? Tá. Não, Vinicius, era tudo um pesadelo. Mãe, quem é isso? Que produção? Esqueci. Deixa eu acender. De novo.